Ainda há pouco no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a nota estará sendo distribuída como sempre o fazemos e com detalhamento que sempre caracterizou as nossas notas, a nota desta reunião, aonde o CMSE acaba de aprovar, por um estudo apresentado e por uma sugestão apresentada pelo operador nacional e amplamente debatida por todos no comitê, a decisão de que estaremos desligando, a partir da zero hora de sábado, 2 mil megawatts médio de térmicas, cuja o CVU é superior a 600 reais. Ou seja, nós estaremos desligando 2 mil megawatts médios, cujo o CVU é superior a 600 reais, o que trará uma economia para o despacho do sistema da ordem de 5 bilhões de reais até o final do ano. Isto é fruto de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo conjunto de fatores do setor elétrico e pelo operador nacional, implementando políticas na operação e na administração da falta d'água conhecida aqui por todos, que efetivamente nos dá a segurança de que, ao termos alcançado o nível de reservação dos reservatórios do Sudeste, diante do MLT e da ENA que está, neste momento, configurada para o Sudeste, bem como a questão do euninho fraco no Sul e desnecessário aqui enfatizar o que nós temos recebido de chuvas e o impacto disso na ENA e na MLT do Sul. De igual modo, na região Norte, onde estamos também com uma ENA e um MLT que nos dá a confiança para tomarmos essa decisão. E com relação ao Nordeste, em que pese todo o aprofundamento da crise hídrica no Nordeste, nós sabemos que todos os estudos, desde janeiro, mostram de que o nosso risco no Nordeste é igual a zero, em função da entrada das eólicas, das térmicas e, como vocês já sabem, porque acompanham permanentemente o setor, há, neste momento, recorde em cima de recorde de geração de eólica, em função não só da melhoria do fator de capacidade, mas também pela entrada de novas usinas eólicas e a antecipação de algumas eólicas que estavam previstas mais para frente e que estão entrando de forma antecipada. O conjunto dessas variáveis, diante de um estudo apresentado pelo operador, nos leva, portanto, a tomar essa decisão que nós estamos comunicando à imprensa, como uma decisão de todo o comitê, de forma unânime, e que será implementada pelo operador a zero hora do próximo sábado. Eu passo a palavra para o nosso doutor Hermes, para fazer complementações com relação a essa decisão e aí abriremos para as perguntas e todos nós estamos aqui à disposição para respondê-los. A nota estará sendo distribuída, ela já está aí e estará sendo distribuída a vocês. Por favor, Hermes. Ok, ministro. Bom, esse acompanhamento que o comitê de monitoramento realiza a cada mês, ou sempre que necessário, até em um período menor, das avaliações feitas pelo operador, é que conduziu a essa decisão. Nós, quando comparamos o ano de 15 com o ano de 14, tem a caracterização e podemos, com uma certa tranquilidade, colocarmos que o ano de 15, agora com o período seco, já em agosto, desde maio, maio, junho e julho, e agora agosto, tem se mostrado, tem se configurado, conforme os meteorologistas do CPTEC, do INPE, do SEMADEM, vêm prevendo, um período seco favorável, com uma hidrologia conduzindo a uma fluência na região sudeste, centro-oeste, em julho, da ordem de 113%. E a previsão de agosto, mês de agosto, nesse período agora dos próximos 10 dias, há uma redução das chuvas na região sudeste, centro-oeste, inclusive no sul, mas intensificando, devido a esse tema de alta pressão, intensificando ao longo do mês de agosto e início de setembro, já abrangendo, novamente, como no início do mês de julho, até a segunda quinzena de julho, abrangendo o sul da região sudeste, centro-oeste, pegando aqui São Paulo e todas as bacias da região sul. Esse fato, aliado à redução da carga, há uma previsão, em termos de 2015, de uma redução da carga em cerca de 1,8% nesse ano de 2015, o que também é favorável. Como o ministro colocou, a redução da carga associada à expansão da geração, eólicas, telespires, citação de algumas, e a expansão também do madeira até o final do ano, agregando uma energia adicional no sistema, nos permite, olhando também em função do armazenamento, previsto hoje, no quadro de hoje, há uma previsão de se chegar em 30,8%, ou seja, 31% ao final do período seco deste ano, e a visualização de 2016, nos garante tomar, nos dá tranquilidade para tomar essa decisão. E, novamente, uma coisa muito importante, que foi colocada na reunião, que o INS deve continuar fazendo esse estreito acompanhamento de todas essas variáveis, principalmente a evolução das condições hidrológicas, e trazendo ao comitê, ao longo desse tempo, os ajustes necessários, sejam para mais geração térmica ou para menos. A expectativa que nós temos, em função da previsão climática, é que, aguardando aí o período, os meses de transição do período seco para o período úmido, que nos dará uma certa tranquilidade com relação ao comportamento do período úmido, fazer os ajustes dessa geração. Nesse primeiro momento, o comitê se sentiu bastante à vontade, como colocou o ministro, uma decisão por unanimidade, com base na proposta feita pelo operador. Bem, alguma pergunta? Tem que fazer três perguntas, porque ele não tem que voltar para a comunidade. De nada, Globo News. Ministro, para o consumidor, o que significa isso na conta, a bandeira vermelha para a bandeira amarela, a partir de quando? Bem, com a decisão do comitê, no dia de hoje, a Agência Nacional do Setor, Anel, aqui presidida pelo doutor Romeu, nos próximos dias irá fazer os estudos pela agência para apontar, a partir de então, qual será a conduta com relação à questão das bandeiras. Portanto, o próximo passo agora é a agência reguladora, diante da decisão do comitê e do desligamento desses 2 mil megas, poder fazer um estudo para que nós possamos anunciar, então, qual será o posicionamento em relação às bandeiras. Não, porque se nós fizermos qualquer previsão, nós estamos sendo bastante prudentes com relação a essas decisões, porque nós sabemos da repercussão que essa decisão tem. nós estamos, desde janeiro, num trabalho intenso para que nós pudéssemos começar um processo de desligamento de térmicas, principalmente essas térmicas que têm um despacho acima de R$ 600,00 o CVU. Não fizemos isso de forma antecipada, porque não queríamos fazê-lo sem que tivéssemos todas as variáveis analisadas. E, agora, a ANEL, com o conjunto das informações que nós temos, ela irá se debruçar e, nos próximos dias, por uma sugestão, inclusive, da própria ANEL, ela apresentará todas as análises que ela vai fazer. Agora, o importante é que nós já sabemos, e a ANEL, obviamente, já sabe, que isso representa uma economia no despacho de térmicas da ordem de R$ 5 bilhões até o final do ano. Agora, para isso, é preciso que se confirme, daqui a 60 dias, tudo aquilo que nós estamos convencidos de que a ENA, o MLT, o volume de chuvas que vão acontecer, a questão da carga, uma série de questões que precisam ser analisadas para que nós tenhamos absoluta segurança naquilo que vamos anunciar com relação à bandeira. até porque a ANEL já tomou uma decisão absolutamente correta em relação ao mês de agosto e na manutenção da bandeira vermelha para o mês de agosto e, agora, com esse novo cenário, com essa decisão do comitê, ela se reunirá oportunamente com os estudos concluídos para tomar uma decisão que será, obviamente, indicado para o consumidor. É, ministro... Oi? Sobrou o ligado de tempo. Precisamente... Deixa eu te dar... Eu acho que nós estávamos com algo como... 14 mil? 12 mil. E nós ficaremos com algo como 10 mil megawatts médios ligados. Exato. Desculpa, nós estamos tirando do 2 mil... É, é. Incluindo ou onde? Incluindo. De 12 cai para 10. De 12 cai para 10. Ordem de grandeza. Não se esqueçam que nós chegamos a ter 15 mil. Viemos, a partir de fevereiro, março, com uma queda e que chegou a 14 mil. Agora estamos com 12 mil. E agora estamos fazendo, então, um desligamento programado de 2 mil. Que se você considerar do momento crítico até agora, na realidade, nós estamos desligando algo como 5 mil megawatts. Mas já está parado? Não. Agora é um desligado em junho, vai quanto a segunda? Não, é simples. Você tem aí... Eu acho que no próprio site... São cerca de 37 usinas. Mas é um número aproximado. Porque a gente trabalha, no caso aí, com megawatts. A gente não trabalha com o número de usinas. É que nós temos aqui uma relação das cento e tantas usinas. Nós estamos falando da ordem nos 2 mil megawatts da ordem de 37, 35 usinas que serão desligadas. E esse número é divulgado diariamente no site do ONS? 21. No IPDO. Eu estou olhando aqui uma relação aqui do meu lado. Está certo? Mas deve ser por volta disso. Não considere esse número porque isso nós pudemos... Vamos divulgar tudo isso nos sites porque eu não tenho aqui o número de usinas. Nós estamos no número de carga. 2 mil megawatts. Bom, ministro, sobre o risco de faltar energia, a nota fala em outros valores aqui. Ministro. Como? Desculpa, não estou vendo quem está me perguntando. 1,2% para a região Sudeste e Centro-Oeste e 0% para o Nordeste. Mas como é esse novo despacho fica 0% para todas as regiões. Eu não entendi. A partir de hoje fica 0%? O Albert pode explicar para que você não tenha nenhuma dúvida, mas isso é com relação ao despacho na ordem do mérito. Ele vai explicar para você. Qual o real risco de falta de energia? Nós temos um conceito aqui que é o despacho por ordem de mérito. É o despacho que é ditado pelos procedimentos e eles não se usam os modelos computacionais de New Wave Decom. Esse é o despacho por ordem de mérito. Devido à situação hidrológica crítica que a gente tem vivenciado desde o ano passado, o Comitê de Monitoramento aprovou a resolução determinando que o operador despachasse todo o parque térmico de forma plena. Isso significa o despacho de térmica além daquela chamada por ordem de mérito calculada pelos procedimentos. Com essa decisão de hoje, o que está acontecendo é o chamado despacho por segurança energética ou despacho térmico além da ordem de mérito que hoje incluía todas as térmicas, ele estará limitado às térmicas com CVU até 600 reais por megawatt e hora. Então, isso é um ponto. Com relação aos riscos que estão na nota, quando nós fazemos o despacho por ordem de mérito dentro dos modelos computacionais, tem um risco de 1,2%. É uma série dentro das séries históricas analisada, que é o índice que sai no corpo da nota e tem na nota do Rodapés uma chamada de 2.000 séries sintéticas. Então, para esse, é uma série histórica que ocorreu no passado que se repetisse, a gente levaria problemas de dificuldade de abastecimento. Só que esta série, ela não guarda nenhuma similaridade com a condição ideológica que a gente tem vivenciado ao longo todo esse ano. Então, do ponto de vista probabilístico, a gente tem esse valor, a gente tem que apresentar, participar para o desenvolvimento de rede. Agora, essa série não guarda nenhuma similaridade. Então, nós temos hoje plena consciência que chegaremos ao final do ano com condições plenas de abastecimento. Ao ponto que a situação como está melhor, que há condições de retirar esse despacho total fora do ordem de mérito, como a gente fazia até então. O risco é zero. O risco é zero. O risco verdadeiro é zero. Ministro. Não é risco que existe. Isso aqui, academicamente, você tem na série histórica um risco de 1,2 na região do sudeste. Só que o risco real é zero. Não há risco. É que nós sempre obedecemos um padrão que vem desde sempre nessa análise que leva uma consideração que é da série histórica e da série sintética com relação à análise de risco. Mas o risco é zero. Tanto é que ao fazer esse despacho e reformular, portanto, desligando 2.000 megawatts, nós estamos fazendo com absoluta segurança. Ou seja, o custo-benefício ao consumidor de manter esses 2.000 megas despachados seria muito negativo. Ele teria um custo de aproximadamente 5 bilhões de reais para a geração de 2.000 megas que neste momento não impactam a segurança energética do setor. Ministro, só complementando, então, esse risco de 1,2 é por de mérito. Até a nota do mês anterior, nós apresentávamos o risco considerando o espaço pleno da térmica. Não está aí, mas o risco é zero. Agora, se nós não fizermos o espaço pleno de todas as térmicas, mas limitarmos as térmicas até 600 reais por negócio de hora, o risco também é zero. Daí a tranquilidade da decisão. Com as térmicas até 600 reais por negócio de hora, o risco calculado por esses modelos é zero de problemas de abastecimento. Ministro, eu vou repetir só o que o ministro colocou para ficar mais simples para vocês. Com a decisão tomada e despachar as térmicas de CVU até 600, o risco é zero. Isso aqui é o mais importante, que é o que está na nota. Não aumenta o risco. Essa foi a premissa. Ministro, eu queria só duas coisas. É um que se, eu não sei se está na parte do estudo da ANEL, se isso vai ajudar a pagar aquele problema das distribuidoras, que elas têm acumulado aquela dívida das distribuidoras, e se o senhor pode explicar para a gente o decreto sobre CDE que saiu hoje no Diário Oficial. sobre CDE, não me lembro mais qual foi o decreto que saiu hoje. Ah, não, ali é o seguinte, na CDE, o que aconteceu é que, em função das liminares que existem, houve um descasamento no fluxo de caixa da receita do CDE. Portanto, sem nenhum impacto para o consumidor e nenhum impacto para a tarifa, nós estamos apenas numa portaria interministerial, Ministério do MME e Ministério da Fazenda, garantindo o alongamento desse fluxo para 18 meses, para que nós não tenhamos mais o descasamento no fluxo de caixa. Ou seja, a receita versus o pagamento para a Petrobras, por uma decisão, inclusive, do próprio Conselho de Administração da Petrobras e da BR, nós estamos agora dando um conforto de pagamento e uma segurança com relação ao fluxo de caixa. É isso de que trata essa portaria interministerial, Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia. A Petrobras recebe, e ela vinha recebendo. O problema é que tinha um descasamento entre a entrada no caixa e o pagamento do fluxo. Então, agora, com o alongamento para 18 meses e com a garantia que a portaria oferece, nós colocamos tanto a distribuidora da Petrobras quanto a Petrobras em um fluxo regular sem que haja nenhum descasamento no fluxo de caixa. É isso que trata a questão da portaria. Aqui foi a outra pergunta que você me perguntou. O que isso pode tratar quando as caixas e as caixas e as caixas ainda tem? Não, na realidade, o que nós estamos tratando aqui e a Anel vai analisar é o impacto disso nas bandeiras. são contas diferentes. Nós estamos falando da conta de bandeira e você está falando de uma outra conta. Esta conta não pode ser usada para o pagamento daquela outra conta. E isso não deve acontecer e é exatamente este cuidado e este zelo com a transparência que nos leva a deixar que a Anel possa, diante da decisão, fazer os estudos e a gente possa anunciar nos próximos dias uma decisão da agência que convalide a sinalização de viés de baixa, portanto, de redução de custo na geração de energia. A geração de energia terá uma redução de custo da ordem de 5 bi até o final do ano. Ok? Vamos desligar 2 mil megawatts médios de CVU acima de 600. Porque, senão, daqui a pouco vão dizer que nós estamos desligando todas as térmicas. Mas vai ter um balanço aí na geração da cintura elétrica para reduzir um pouco o preço? Isso terá como efeito colateral, obviamente, isso tem um impacto positivo no GSF. E a volta vai ficar mais barato? É claro, se a Anel chegar à conclusão de que ele tem garantias de redução, e isso nós só poderemos dizer nos próximos dias, nós não vamos especular sobre isso, nós esperamos o estudo prudentemente, nós estamos há mais de 50 dias debruçados sobre esse estudo que levou a decisão de hoje do CMSE, e nós vamos esperar mais alguns dias para que a Anel tenha absoluta segurança na informação que vamos dar com relação à questão das bandeiras. Muito obrigado. A demanda naquele leilão das técnicas de compra, por exemplo, está mostrando que essa necessidade já não é tão grande. Nós temos que analisar dois cenários, por isso é que nós temos que ser bastante conservadores e bastante prudentes para que nós não façamos agora um movimento que vá desestruturar a segurança que nós estamos montando e cada vez mais trabalhando para os cenários mais adversos do setor. Portanto, no momento, todas as medidas que estamos adotando não terão impactos de desorganizar a estruturação da segurança energética sempre, sempre. Veja, ele como operador do sistema, ele olha exclusivamente o que? Segurança energética. O conjunto do setor tem que olhar de um lado a segurança energética, do outro lado o custo de geração, que impacta obviamente a tarifa. Então, nós estamos neste momento tomando todas as cautelas para que nós tenhamos cada vez mais uma recuperação forte da nossa segurança energética e ao mesmo tempo uma redução de custo. É só vocês verem o que está aí no nosso custo marginal de operação no nosso PMO no nosso PLD tudo mostra que nós estamos recuperando e caindo o custo de geração no país. Portanto, nossa medida hoje está em sintonia dentro de todo um cenário que vem se configurando não de hoje mas nos últimos 60, 70 dias de queda do custo da geração na queda do CMO na queda do PMO e na queda do PLD. Ok? Obrigado.